Gebrim, essa loja vendeu barbaridade, 4, 5 mil peças assim ó, feito água. Por quê? Porque este cara aqui, o Marcelo, ele é meio doido, né? Pouquinho. Pouquinho, né? Então, e esse pouquinho de doidura que ele tem na cabeça é ótimo, você não acredita. Olha, uma camiseta como essa em manga longa, 2 reais, 2. Você sabe o que você faz? Ele tá usando, olha que legal, uma camiseta legal, gola bonita, 2 reais para 30 dias em várias cores. Guarda aí para o inverno, dá de presente, faz o que você quiser, porque com 2 reais... Bota as mangas. É, não dá para deixar aqui. Aqui pantalona, olha, você vai ter javanesa, viscose, agora no verão, gente, não tem coisa melhor. Quanto você falou? 7 reais. 7 reais. 30 dias para pagar. 30 dias para pagar. E bermuda também? 7 reais. 7 reais em javanesa. Bárbaro, bárbaro. Vamos fazer... Fazer 5, vamos. 5, 6. 6. 5,50. Não, não, 6, não me quebra. 6, tá bom, não vou te quebrar. 6 reais para 30 dias. Olha esse macacão também, 6? 6. Olha que gostoso, gente, de viscose, em várias cores. 6 para 30 dias. Essas blusas aqui. 6 para 30 dias? 6 para 30 dias, 6. Vai para o ar, sim. Quanto? 5 reais. 5 reais. Essa bola vem aqui. E javanesa. E javanesa. Vem aqui, pichicha mesmo, deixa ele logo. Olha, esse preço até domingo para 30 dias leva de tonelada. Segunda, sexta das 9h30 às 20h, sábado das 9h30 às 18h, domingo das 10h às 18h, Avenida Álvaro, Ramos 2.590, Largo da Água Arrasa, no Tatuapé, 291-1361. Dá seu recado? Eu tenho planos de 30, 60, 30, 60, 90 sem entrada. Fora isso da promoção. Tem muita coisa legal aqui. Gente, Gebrim, toneladas. Ué? Ué, sim.